Infelizmente, deu a lógica. Anthony Joshua fez com Francis Engano o que o mundo já esperava em outubro de 2023, mas por algum motivo Tyson Fury não pôde fazer. Que é o quê? Mostrar a diferença técnica entre um pugilista campeão do mundo, alguém que tá na modalidade desde a primeira infância, e um pegador bruto, alguém física e geneticamente prendado, mas com relativamente pouco tempo de dedicação exclusiva. Essas lutas, Engano vs Fury e Engano vs Joshua, foram tão diferentes, mas tão diferentes que das duas uma. Ou entra aí uma questão de encaixe técnico, o jogo simplesmente não casou, até porque Joshua 9kg mais leve do que o Engano e 12kg mais pesado do que o Fury tava muito mais rápido. Ou Fury subestimou grosseiramente o lutador de MMA e entrou pra lutar desleixado, destreinado. Digo isso porque a luta de ontem à noite na Arábia Saudita não foi nada competitiva. Pelo contrário, parecia um amador contra um profissional. Em sete minutos, Francis não conectou um único golpe limpo que vazasse a guarda do campeão olímpico. Já Joshua só precisou conectar três mãos direitas. Resultado, dois knockdowns e um nocaute feio, que levou os médicos a botarem imediatamente o Francis num respirador. E sim, é bem verdade que depois do primeiro knockdown, o Predador já tava no mundo da fantasia, lutando no automático. Mas eles tiveram tempo pra estudar e chamou muito a atenção a disparidade técnica, a facilidade. Tanto que não é nenhum exagero dizer que essa foi a luta mais fácil da carreira do Joshua, que sequer suou, saiu do ringue ofegante. Pra quem não viu, Francis basicamente tinha um único golpe. Ele passou sete minutos tentando acertar o timing do cruzado de esquerda. Se aproximava, esperava o Joshua reagir pra tentar encaixá-lo. Só que o inglês, muito bem treinado e frio, como um iceberg, tava tão pronto pra isso que com calma, paciência, achou a brecha e botou dois diretos de direita e um overhand exatamente por cima dessa mão esquerda, né? No espaço deixado por ela. Foi feio. Francis vai levar pra casa três concussões. E apesar de ser o seu primeiro knockout em competição, nunca é bom sofrer esse tipo de castigo no ano em que completa 38 anos. Como a comunidade do MMA o apoiava em peso, a primeira coisa que o Francis fez foi se retratar. Abre aspas. Me desculpe, pessoal, por tê-los desapontado. Hoje foi um dia ruim no trabalho, mas amanhã vai ser melhor. Obrigado pelo carinho. O lance é que esses sete minutos foram absolutamente conclusivos. Não houve qualquer margem pra dúvida, revisitação futura ou narrativa nova. Pra ilustrar de forma porca, grosseira, pro tio que nunca assistiu boxe, porque obviamente a distância não é tão grande, assim como Popó versus Bambam, ficou explícito quem é o lutador superior. E considerando a idade e o contrato firmado com a PFL, esse é basicamente o fim da linha pro Francis no boxe. Pelo menos considerando ali a primeira prateleira. Ele garante que não, vai tentar de novo. O lance é que Francis nunca se destacou pela personalidade, pelo carisma. A história sempre foi sobre a força bruta imparável, o tamanho intimidador, o frique da natureza. Só que dado o perfil e depois de ser tratado dessa forma, a demanda despenca, não tem jeito. Fora o lado da confiança. De novo, ele nunca passou por isso. Só tem duas formas de eu estar errado. Ou ele pega o Deontal Wilder, que é popular, ex-campeão do mundo, vindo de derrota, mas aí são dois caras perto dos 40, vindo das suas piores atuações. Ou o Tyson Fury perde duas vezes pro Alexander Usic e o reino da Arábia Saudita banca a revanche com o engano só pelo entretenimento, pelos views, sem valer nada. Aliás, abrindo parênteses aqui, a galera do petróleo precisa melhorar muito esse produto. Porque o card começou meio-dia. A luta principal foi quase 10 da noite, 4 e cacetada da manhã na Arábia Saudita. Em 2024, não dá pra consumir isso nesse ritmo. Ainda assim, essa é a única forma. Outro evento subsidiado pela Arábia Saudita, porque vender PPV nos Estados Unidos e na Inglaterra, a conta não vai fechar. Ainda mais considerando a bolsa desses dois. Qualquer cenário fora isso, ou o Francis não volta pro boxe, ou será contra adversário de uma prateleira bem abaixo. E não tem vergonha alguma aqui. O cara botou no bolso 30 milhões de dólares por essas duas lutas. Ele sonhou alto, apostou em si mesmo, disse não pra 5 milhões de dólares do Dana White, enquanto devia 200 mil para o Kamaru Usman, simplesmente porque achava que valia mais, que o tratamento ali não tava certo. Isso foi inédito na história do UFC. Alguém rejeitar um aumento de 600 mil pra 5 milhões. E o Francis tava 100% certo. Ele não valia 5, valia 10, 20. Pra completar, sim, o cara chocou o mundo em outubro de 2023. Todo mundo esperava um baile do Fury, como vimos ontem, e o bicho papão do boxe, bem preparado ou não, sentou. Isso é histórico, tá marcado pra sempre. Francis não precisa provar mais nada pra ninguém. É papo de esperar uns meses aí pra se recuperar, tentar conquistar o cinturão da PFL contra o Renan Problema e se aposentar. Ele já tá com o burro na sombra, a idade tá avançando e pode descansar em paz depois de uma vida muito sofrida e muito vitoriosa. Quanto a Joshua, a Arábia Saudita garantiu o vencedor de Fury vs. o Sik, o seu carrasco, o cara que tomou todos os seus cinturões. Ele só vai ter que esperar um bocado, porque ainda não há data pra essa luta e, como disse, a cláusula de revanche imediata pros dois lados. Só falar um pouco mais do Francis, porque memes à parte, ele superou muito as expectativas no boxe. Dana tentou mantê-lo, mas só até a página 2. Porque sabia que se o sonho de se testar contra os melhores fosse alcançado, ele não daria pro cheiro e se desvalorizaria rápido. Só que Francis subiu lá contra o melhor peso pesado da última década e um top 3, campeão olímpico. Contra esses dois, fez 10 ótimos rounds de 12, viu qual era, realizou o sonho e, pra isso, botou no bolso mais grana do que 99,999% dos lutadores na história. Parabéns de verdade pro cara. Só que botando o pé no chão, o outro sonho, o de ser campeão mundial nessa modalidade, não vai rolar. Agora é voltar pro seu esporte, o MMA. E já adianto que pegar o Renan Problema, bem mais jovem, maior e voando, depois de ter sido brutalizado, não vai ser fácil. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a açoitada que Francis Engano levou do Anthony Joshua? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar sendo recomendado no menu lateral do YouTube. E não perde o último vídeo aqui do canal, né? Hoje tem o UFC 299 direto de Miami. Fizemos o quadro novo Perguntas Duras. Eu, Coutinho e Gilbert Durinho, que vai lutar no UFC 299, analisando as principais lutas desse card principal de Miami, né? As cinco lutas principais. Ficou bem legal o bate-papo, a resenha. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.